Música Nós queremos cumprimentar a todos o nosso público, telespectador, do nosso programa Cooperativismo na Pauta, dizer da nossa alegria, queremos dar uma saudação cooperativista a todos, os homens, as mulheres, os jovens desse país, da nossa região. E hoje quero dizer para vocês aqui que eu tenho alegria, satisfação de estar aqui junto à nossa bancada, aqui um companheiro, um professor, que tive orgulho do qual a Escola Superior do Cooperativismo, e ser meu professor, Hélio Marquioro, executivo da Fé Covinho, uma pessoa dedicada, estudiosa do ramo. Então, professor, é um prazer nós estarmos aqui, queremos que o senhor nos traga informação e vamos fazer um bate-papo aqui para nós podermos informar o nosso público. Será um prazer, será um prazer. Nós temos uma larga amizade, coianos, com todo esse trabalho do cooperativismo, desenvolvido em toda a região, cooperativismo que, de certa forma, deu corpo e desenvolveu a região a partir das iniciativas de 1911, depois de 1930, e, de fato, como executivo da Federação das Cooperativas de Vinho, devo dizer que as cooperativas de vinho surgiram praticamente, todas as que estão aí, trabalhando com os agricultores, criada pelos agricultores, enfim, aí por 1930. Então, são todos já, podemos dizer, já a voz, né? Com certeza. Acho que dentro dessa linha, professor, o cooperativismo na Serra Gaúcha, isso o país todo, mundial, mas principalmente nós aqui na Serra, foi uma ferramenta que o nosso produtor encontrou para poder agregar valor no seu produto e poder competir com o mercado. Então, eu gostaria que o senhor nos colocasse essa sua veia, essa sua entrada nesse meio aqui e o que isso representou para esse segmento? Existe uma história muito rica. Aliás, a história das imigrações, ou das migrações, sempre ela é cunhada, ela é farquejada com ferramentas de muito sofrer, de muita luta da população, dos grupos de imigrantes, etc. E esse povo que veio da Itália? É isso, não foi diferente. Não foi diferente. Então, o que ocorre? Chegaram aqui, encontraram uma situação bastante difícil, com matas, não havia uma terra preparada, evidentemente, então tiveram que lutar muito para poder se sustentar. E quem sobrou dos grandes grupos que tinham, que eles formaram para poder sobreviver, se desenvolveu a partir, evidentemente, de iniciativas de colaboração. As famílias, etc., colaboravam muito umas com as outras para poder até sobreviver. E, evidentemente, que vieram movidos também por um espírito de muita fé, de muita coragem. Enfim, essa história é uma história reconhecida em todo o país, que compuseram grupos de pessoas para trabalhar e colonizar e desenvolver estas colônias que transformou nesse país tão grande, tão representativo que é o Brasil. Muito bem, para isso existiam algumas ferramentas, mas, certamente, além da colaboração dos mutirões, das experiências coletivas que eram realizadas para fazer uma roça, para derrubar um mato, para arrancar toco, para plantar díveres, sementes, tudo isso era feito muito de forma coletiva, um ajudando o outro. Às vezes até para enfrentar algumas dificuldades, como doenças e tal, um ajudava e tal. E, disso, surgiram as colônias e sempre de uma forma muito, eu diria assim, colaborativa. Até que entenderam e começaram a produzir também para vender. E, diferentemente das experiências que cunharam, vamos dizer assim, a nossa história da economia e da política e da sociedade, aqui se estabeleceram iniciativas cooperativas, que iniciou em 1911, com a vinda de um advogado italiano para ajudar as famílias aqui. Ele criou muitas cooperativas, mas, por vários outros fatores, somente foram se concretizadas as cooperativas que surgiram aí por 1930. E, evidentemente, nós estamos aqui para dizer toda a história. Com certeza. Mas, provocando, professor, nessa linha mesmo, a gente sabe, a história, que isso colaborou muito no desenvolvimento. Mas, também, por um outro lado, teve momentos que as cooperativas também sofreram certos revés, que isso trouxe, entendeu, muita ilusão por parte de alguns produtores. Mas, sempre focado na questão da gestão. Por isso que é importante essa organização da FECO Vinho, desse assessoramento de pessoas, estudiosas, dos negócios, porque o mercado é muito limitado à questão da competitividade. E, aí, se modernizou e os cooperativas algumas sofreram alguns revés em algum momento. Mas, gostaria que o senhor explorasse mais a questão do quanto foi importante para o desenvolvimento, mas, também, eles tiveram dificuldade para ser o que são, hoje, as nossas vinícolas aqui na Serra Gaúcha. De fato, eu acho que muito bem colocado, mas, também, nós temos que resgatar, para nos colocar, não só na simplificação do problema, quando surgiram problemas, como se fosse só a gestão, também, normativas que determinaram, praticamente, a extinção de algum tipo de cooperativismo, como é o caso do Partido de Crédito durante a época da ditadura militar. Foi muito difícil, muito difícil. Tanto é que ressurgiram, né, tanto as sistemas Lusatti como a Raiffeisen, né, o italiano e o alemão, a partir dos anos 80, com um grande apoio que receberam, e como delineamento de desenvolvimento, construindo alguns pilares sob conceitos desenvolvidos, inclusive, mais uma vez, por religiosos, como foi o padre Roque Lauschner, através do seu projeto de agroindústria cooperativa. Nos anos 80, principalmente, eu já dei um pulo muito grande, desde a produção de excedentes para comercializar em cooperativa, que vieram as cooperativas de vinho, onde os próprios italianos e alemães, durante a Segunda Guerra, eram procurados para serem presos, né, eles só falavam, em todo caso, tem toda uma história. Este pulo que a gente dá, sem desconsiderar toda esta luta que veio de lá para cá, nos anos 80, se restabeleceu um pouco o sistema cooperativo construído em alguns pilares, né, que era a produção, tecnologia, inovação, né, a parte da armazenagem, né, da produção de sementes, transporte, mas também o pilar do crédito, que se restabeleceu, e, portanto, as cooperativas de crédito, hoje, em diferentes, vamos dizer assim, escopos que se estabelecem, né, enfim, até, nós poderíamos citar vários aqui, mas aí vamos deixar para eles trabalhar esse tema. Claro. A partir dos anos 80, se reestruturam e se desenvolvem. No caso das cooperativas de trabalho, por exemplo, aí já é um problema mais, é um pouco mais complicado. Eu tenho conceitos claros com relação a isso, né, e que a gente poderia trabalhar, porque isso depende de um processo de educação que, lamentavelmente, quem legisla sobre a questão do trabalho tem pouco entendimento ou tem conceitos pré-estabelecidos, né, considerando essa fragilização, né, essa flexibilização, mas eu diria que é a fragilização das relações de trabalho. Sim, mas, professor, passando um pouco da história, da fortalecimento do ramo, do segmento, colocando agora para o senhor a questão do crédito, do nosso crédito e outras instituições, que são parceiras que, no próprio ramo, sistema, na região, investem esses recursos e facilitam a vida do produtor, do associado. Mas hoje, no ramo do vinho, hoje, a fé com o vinho, gostaria que o senhor nos colocasse quantas cooperativas compõem, como é que está na atualidade, o mercado, enfim, nós também temos aí notícia de uma união também, de umas cooperativas para ir no segmento do suco, para pegar o excedente também da produção. Gostaria que o senhor, conhecedor desse ramo, nos informasse, o nosso telespectador, sobre essa questão. Muito bem. Então, focando agora, então, nas cooperativas vitivinícolas, são cooperativas formadas por pequenos agricultores aqui, quase todos os agricultores filiados às cooperativas são considerados agricultores familiares. Essas cooperativas, por sermos pequenos agricultores, não quer dizer que devam ser pequenas cooperativas. Então, nós temos cooperativas, vamos dizer assim, fortes, como é o caso da cooperativa Aurora, Garibaldi, São João, cooperativa Pradence, a cooperativa Nova Aliança, que foi a união de cinco cooperativas, e a cooperativa Alfredo Chavesse de Veranópolis. Bom, essas cooperativas, desde os anos 2000, com o surgimento do Ibravin, quando começaram a haver delineamentos estratégicos e de ordenamento setorial, como cadeia produtiva, esse setor passa às cooperativas compor dentro do setor uma energia significativa, e passam a investir em inovação, tecnologia, intercooperação, que eu sempre sou crítico da gente, eu sou crítico do nosso papel e também do desenvolvimento das cooperativas, porque nós temos que visualizar e estarmos presentes no futuro, não imaginarmos no futuro uma coisa longínqua. O futuro é feito de inovação, de tecnologia, mas seguramente de muita cooperação entre as pessoas, e principalmente, então, entre as cooperativas. Bom, destas iniciativas, nós podemos tentar sintetizar um pouquinho, e criamos daí, então, uma central de cooperativas, que é a Senecob, que é formada por quatro destas seis filiadas à federação. Essas quatro cooperativas começam um processo de compra coletiva, compra em conjunto, compra em comum, se aliam à cooperativa Cairu, que é uma cooperativa que trabalha com fornecimento de insumos e bens de consumo, que é a de Garibaldi, e nesse trabalho em conjunto, operam um programa muito interessante de diminuição do uso de insumos agrícolas e diminuição do custo desses insumos. Nós já tivemos, nós temos números sobre isso, que poderíamos em outro momento entrar. Outro projeto que este grupo está desenvolvendo é o projeto da construção de uma concentradora de sucos, porque seria, a ideia é trabalhar diferentes tipos de suco, porque o produtor que é associado às cooperativas vitivinícola não produz só uva. Esse é um elemento. O outro elemento que podemos colocar é que este suco que será produzido fundamentalmente e basicamente foi na tentativa de diminuir estoques excedentes. Então, quando tem uma safra muito cheia, uma safra, uma super safra ou algo assim, então nós temos como diminuir este estoque excedente e não pressionar os preços para baixo quando nós formos trabalhar na lógica da comercialização. Também a cooperativa, uma das cooperativas nossas filiadas, que é o caso da cooperativa Aurora, também passou por um processo de modernização muito grande, trabalha também esta lógica de produção de sucos, praticamente todas as cooperativas trabalham sucos, este suco integral, dos sucos vendidos, enfim, e tal. Trabalhamos também neste mercado da produção de sucos para crianças que trabalham, que estudam, enfim, para estudantes. Mas eu gostaria de destacar, sim, que estes últimos 15 anos das cooperativas foram anos de muito investimento em inovação. O caso da cooperativa Nova Aliança, que é uma cooperativa formada por cinco cooperativas que criaram uma união de cooperativas e criaram uma de primeiro grau, não de segundo grau, não é central, que é uma cooperativa de segundo grau. A Senecop, por exemplo, que abrange essas quatro cooperativas, é uma cooperativa de segundo grau. A Nova Aliança é uma cooperativa formada por a união de cinco cooperativas. E ela, com este trabalho de união, conseguiu construir na cidade, no município, desculpe, de Flores da Cunha, um grande projeto de produção de sucos. Não é concentradora de sucos, mas o foco foi traduzir esta uva nossa, que é a uva híbrida e americana, em grande quantidade, para sucos. Isso aí, professor, representou o que para o associado da cooperativa? Qual é o poder de fogo que o conjunto da aliança dessas cooperativas representou na questão logística e de mercado? Esta intercooperação, ela permite, por exemplo, dar segurança ao produtor. Nos últimos anos, quase todas as cooperativas conseguem, além de remunerar o trabalho do agricultor, que é o objetivo primeiro das cooperativas, remuneração do trabalho e não do capital, neste movimento, nós conseguimos trabalhar em conjunto, diminuir custos de produção e gerar excedentes que permitem, ao final do exercício social das cooperativas, agregar aquele valor pago pelo, vamos dizer assim, valor mínimo que é estabelecido pela Conab e o governo federal, nós conseguimos colocar um valorzinho acima do preço mínimo para o produtor. Então, o produtor também, além de diminuir o seu custo de produção, ter assistência técnica, que é fundamental, e as cooperativas nos últimos 10 anos praticamente dobraram o número de técnicos, para assessoria e assistência técnica, além disso, ainda agregar um valor que para ele é um plus. E isso traz segurança também, quando ele entrega a uva para a cooperativa, ele recebe essa satisfação de terceiras. Essa união também deu uma tranquilidade em questão regular, em questão do preço, porque se ficasse só com os cantineiros, só com o pessoal, aí ia puxar para baixo, cada vez para aumentar o lucro. E assim, essa aliança, esse poder de fogo, ele leva a poder buscar um valor que isso traga um retorno para o produtor, que é o que trabalha mesmo, no mercado. As vinícolas em geral, agora abrindo esse leque para todas as vinícolas, todos nós da cadeia produtiva, sofremos uma pressão muito grande pela questão tributária interna. Nós pagamos muito tributo, mais de 50%. Mais de 50% do valor de uma garrafa de vinho é tributo. Além dessa pressão interna, nós sofremos uma pressão externa, porque os países querem vender aqui. O Brasil é um país, na área do vinho, com grande potencial de consumo. Então, nos acordos e nos tratados de blocos econômicos ou bilaterais, o vinho, por exemplo, dos países europeus ou do Chile ou da Argentina, a pressão é colocar vinho aqui para colocar outro produto brasileiro lá. Então, enfim, isto faz com que nós tenhamos um teto, quer dizer, uma parede no limite da comercialização do nosso produto. Mas, de qualquer forma, e anos não, sem desconsiderar o papel importante de todas as vinícolas, porque o setor, a cadeia produtiva e o setor vitivinícola brasileiro é muito pequeno, perto de outros países. Então, nós temos muito para desenvolver. E eu acho que essa parceria entre produção, indústria e cooperativas, é isso que nós temos que buscar. Aspectos de colaboração e de cooperação maior dentro do setor. E isso diminuiria, vamos dizer assim, muito os gargalos, os problemas que a gente enfrenta, muitas vezes. Eu gostaria de explorar um pouco agora, professor, na questão da gestão. Como está o sistema, o SERVS, a OCB, o próprio S, na questão de oferecer, a questão de cursos, de preparação da gestão. Porque o mercado exige, hoje, uma rapidez de preparação de pessoas para gerenciar esse negócio, que é vultuoso. E o senhor vê hoje como está hoje a nossa cooperativa. Elas estão em um bom estágio, também oferecem o próprio sistema, assessoramento, cursos, para eles se lapidar, para poder enfrentar esse mercado medonho? Olha, Ian, eu acho que tu puxou aqui um aspecto, que é o processo da educação. não tem como o cooperativismo e nenhum cooperado, cooperante, enfim, colaborador, enfim, pode se sentir um cooperativista se ele não tiver um espírito crítico. Porque o modelo econômico não é colaborativo. É um modelo competitivo, é um modelo econômico que é pautado pela exploração, do trabalho. Mais capitalismo, mais vontade de não ganhar. Bom, como conviver, que eu acho que seria uma mediana possível, é só com muita educação. É muita educação mesmo. Eu entendo que nós demos um salto interessante e qualificativo nos últimos 15, 20 anos no Brasil em termos de cooperativismo. Porque nós explicitamos as mazelas, tivemos sérios problemas com cooperativas, mas explicitamos também as causas disso, que é uma falta de preparo, muitas vezes, das pessoas, sob o ponto de vista da diferenciação daquilo que é uma empresa e daquilo que é uma cooperativa. A gestão de uma empresa, a gestão de uma cooperativa, ela tem que estar pautada sempre por eficiência e eficácia. E não são sinônimos, isso, nem de empresa e nem de cooperativa. Mas voltando, temos que ressaltar a questão do próprio sistema do service, com a participação do Vergílio, com a criação do ESCOP, que é a escola superior do cooperativismo. Gostaria de ressaltar isso aí, porque é o seguinte, além dos recursos do SESCOP, que é o sistema S, além desses recursos que oferecem inúmeras possibilidades, também o Rio Grande do Sul é pioneiro no Brasil na criação de uma escola superior de cooperativismo. Deveria ter no Brasil inteiro. Todas as unidades da federação deveriam ter. Aliás, a OCB consegue levar o ESCOP para outros estados, que é a organização brasileira. Há uma constatação, professor, que a gente que vive mais no meio urbano, a gente vê as cooperativas habitacionais com bastante dificuldade na questão de gestão, mas mais por falta de informação do próprio associado ter o conhecimento de como funciona o cooperativismo. Não é simplesmente só associar, pagar sua contribuição e não participar do debate, ajudando a buscar o seu objetivo, no caso, de moradia, que muitas vezes sabemos que o mercado tem pessoas que gostam de lucrar em cima e aproveitam de um sistema para se lucrovertar. Então, eu vejo que temos que avançar muito. O ESCOP abriu essa questão da escola. Esperamos que o Brasil olhe para esse lado. A OCB tem que também apelhar por esse viés aí para que nós realmente possamos trazer, e esse é o objetivo desse programa aqui da TV Cidade, de informar, de trazer educação e informação. Eu vejo, sim, o quanto o senhor trouxe e vai estar trazendo a participação do professor Virgílio. Nessa contribuição, o senhor, que é um professor nato e eu também sou simpático na questão da educação, o cooperativismo aconteceu na vida por uma necessidade. A gente que veio do interior, nós aqui numa região cara e não tínhamos muitas vezes como nós buscar a nossa moradia. E foi na ferramenta do cooperativismo que a gente conseguiu uma maneira de buscar o nosso intento. Mas, no dia a dia, a gente vai sentindo essas realidades que é a questão da gestão, mas sempre observando que é mais a questão de educação que o nosso povo tem que ter essa formação. Então, eu vejo que vocês também no ramo do vinho estão competindo, estão fazendo a fé com o vinho. Eu queria ver, professor, a questão, hoje, o que abrange na Serra Gaúcha no sistema estimativo de produção que as cooperativas, qual é a fatia dessa produção que envolve o nosso sistema? Vou citar apenas para encerrar a questão da educação, se me permite. Com certeza, A questão, por exemplo, é, nós encerramos recentemente o ano da fé com o vinho, e reunimos sempre conselheiros, dirigentes, esposas e trabalhadores das cooperativas, e neste dia entregamos a titulação para os pretendentes a conselho de uma cooperativa, fazendo um curso de gestão promovido pelo Sescópio. Ou seja, além disso, temos um MBA em cooperativismo, gestão de cooperativas que está sendo desenvolvido, continua o ano que vem também. Tudo isso também para os trabalhadores, porque o profissional que trabalha em uma cooperativa também tem que estar preparado. com certeza. Certo, então, encerro, são vários cursos que nós temos aqui, teria, né? Agora, vamos então fechar este raciocínio sobre o que representa o cooperativismo vitivinícola, o que representa os produtores associados dentro do setor vitivinícola. Então, nós representamos 21% da uva que é entregue por produtores, 21%. Entretanto, nós transformamos, ou seja, nós já temos uma lógica de agregação de valor, nós representamos 30% do produto que é transformado. Certo? E representamos, para você ver como as cooperativas, muitas vezes tem um conceito equivocado, né? Não, cooperativa, um produto menor, papapá, não sei o que, enfim, né? Não. As cooperativas vitivinícolas, por conta de todo esse esforço coletivo delas, de aperfeiçoar inovação, tecnologia, busca de mercados, nós conseguimos hoje agregar valor à uva a ponto de chegarmos a, embora tenhamos 21% da uva que é produzida, nós temos 30% da industrializada e 34% do faturamento daquela que é vendida do vinho envasado, do vinho, do espumante e do suco, que é um grande produto aqui da serra. Então, essa é uma representação, vamos dizer assim, daquilo que representam as cooperativas. Além do mais, as cooperativas foram fundadoras, instituidoras do Instituto Brasileiro do Vinho, participamos do conselho e hoje o presidente do Instituto Brasileiro do Vinho. O Instituto representou o que para o segmento? Foi uma ferramenta muito importante. Fundamental, o Instituto é fundamental, ele ordena, ele criou um fundo que permite investimentos em promoção, permite investimentos no processo de legislação e de ordenamento setorial e também de representação, porque hoje nós temos uma cadeia produtiva representada também numa Câmara Nacional, Brasília, dentro do mapa, do Ministério da Agricultura e também uma Câmara Setorial dentro da Secretaria da Agricultura do Estado. Além do mais, nós temos uma frente parlamentar da vitivinicultura na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e uma frente parlamentar em Brasília. Tudo isso com participação efetiva das cooperativas e da federação. Nós queremos falar na questão das Frencópicas que trabalhamos no sistema e no qual defendemos e percorremos todo esse Estado pregando... Você foi um grande participante desse... A gente veio a criar com a Virgília a questão das Frencópicas. Nós queria aproveitar também, nós estamos indo para o final, como é que está sendo visto hoje esse momento do país, essa mudança aqui no Estado, na União, como é que o sistema também está vendo agora, qual é a expectativa? Olha, a expectativa é de que sempre quando surge um governo novo todo mundo tem uma grande expectativa. Eu só quero dizer assim, que nós estamos num processo um tanto quanto de insegurança nacional. Queremos seguramente que dê certo todo o novo governo, todos. E queremos também salientar que o cooperativismo ele tem como princípio básico, o princípio da democracia, da representação, quando o voto é pela pessoa e não pelo capital. Então, isso para nós é um caso fundamental. Se esses preceitos gerais e se a economia for uma economia para distribuição da riqueza, para circular e para que os trabalhadores possam ter a oportunidade também de consumir, nós somos favoráveis. O cooperativismo é princípio pela distribuição das riquezas e não pela concentração. Então, nós gostaríamos muito de sermos brindados com esta prerrogativa, até pelo novo governo, enfim, A gente vê a garra que é, a gente que vem do meio e convive o senhor ter testemunho, o quanto tem na linha de frente no cooperativismo os idealistas, as pessoas que acreditam no coletivo, no plural, e isso, eu, como tive participação na própria vida pública, partidária, política, tínhamos que mostrar mais para se espelhar nessa questão. mas nós queremos agora, nos despedindo, dizer para o senhor oferecer um espaço, para o senhor fazer as suas considerações finais do nosso programa. Eu quero agradecer, eu tenho o grande privilégio de estar aqui participando do programa, tantas pessoas poderiam estar e deverão estar, e falar de um tema que para mim é a minha vida, a minha casa, se é que existe casa de alguém, como dizem os nobres catalães, e embora essa casa para mim é uma casa cooperativa, sempre trabalhei num sistema de cooperação, e eu acho que isso é importante que a gente possa cada vez mais limpar a cinza, tirar a cinza das brasas deste modelo que é um modelo socioeconômico, político, e também ter participação mais do que de representação. Que bom, professor, agora a alegria, nós queremos terminar aqui, ter o senhor conosco aqui, queremos dizer aos nossos telespectadores que nós temos aberto a pautas, a vocês do seguimento, nós veremos ter o senhor novamente aqui em outras oportunidades para discutir essa questão do próprio aí, da aplicação de produtos, enfim, a questão das dificuldades, mas também a questão da educação. Então, o nosso cumprimento e convidamos vocês para que os próximos programas estejam sempre conosco. tchau, Tchau, tchau. Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto